Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindezas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é domingão. Não sei o dia que entra o vídeo, tá? Mas aqui é domingo. Primeira vez, gente, eu moro aqui três anos. Primeira vez que eu vou no iHop. Então, gente, prazer. Você me conhece, meu nome é Juliana. E vamos lá comer comigo. O marido já tá lá na frente. Meu marido é assim, ele vai andando, me larga lá pra trás. Qualquer dia eu não levo, viu? Já falei, espera. Qualquer hora eu não levo, minha velha. Mas é ele, ele anda lá na frente. Gente, americano não fica dando a mão pras esposas, pras namoradas, viu? Que coisa, né? Aqui é um lugar que serve café da manhã 24 horas por dia. Café bem típico americano. E eu nunca comi aqui. Tá vendo ali, ó? Café da manhã e panqueca 24 horas por dia, 7 dias por semana. Gente, são 11 e meia da manhã. Vou filmar o prato dela ali. Eita, comida arança. Isso aqui, ó, é uma coisa que você vê normal aqui, viu, gente? Como baixinho. Normal. E aqui está o Eustáquio. O Eustáquio, meu marido. Eustáquio. Lembra do Eustáquio, gente? De coragem ou com covarde? Eu, é o homem. Ele só reclama de tudo. Saco. Eustáquio. Vou gravar o menu aqui pra vocês verem o que tem, ó. Então, ao You Can Eat, gente, vocês podem comer o que vocês quiserem. Você paga um preço fechado e come o tanto que quiser desses pratos. Mas é muita coisa. Gente, estou de dieta, mas não estou escrava de dieta. Porém, estou de dieta. E a gente vai comer aqui porque não tem nada em casa. Chegamos de viagem. E vamos ver o que escolheremos. Estou colocando aqui, ó, e dá pra vocês verem os preços e tudo. Deixa eu virar. Tem pessoas que comem hambúrguer, gente. Só a hora da manhã. Tem um monte. Frango frito. Não é o meu caso. Mas tem. E tem quem beba... Peraí, deixa eu mudar aqui. E tem quem beba álcool também, gente. No café da manhã, ó. Blood Mary, Mimosa. Mimosa é gostoso. O Zavã que me ensinou a beber Mimosa, minha amiga, aqui. Michelada, cerveja. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver o outro menu. Do que você quiser comer à vontade. Gente, é muita coisa, né? Nem sei o que eu vou comer. Tem que escolher alguma coisa menos calórica. Que é difícil, né? Mas vou tentar. Geralmente eu como assim, ó. Ovo. Com bacon. Aí vem um pãozinho. É porque eu realmente não gosto desses cafés, né, gente? Eu gosto do brasileiro mesmo. Mas a gente tem que agradar o marido também, né? Ele é americano. Eu que não sou. Eu prefiro um cafezinho, um pãozinho com manteiga. Mas não tem, né? Então a gente vai no que tem. Gente, eu me pesei. Cheguei e me pesei, né? Da viagem. Eu aumentei meu peso, óbvio, né? Porque a gente não comeu certinho, né? Mas eu mantive a linha. Mas eu não comi certinho, certinho. E eu ganhei meio pound. Meio pound é 300 gramas. E desceu pra mim. Então é água, né? Nem engordei. Tá vendo? Cafezinho, adoçante. Às vezes eu tomo... Tô aprendendo, gente, a tomar café sem açúcar. Mas a vida já é tão amarga, né? Pra quê? Café. Café. Agora eu posso acordar. E aguinha, né, gente? Água aqui não é cobrada. Eu podia pedir suco, mas os sucos daqui eu acho tudo ruim. Então eu sempre peço água. E água de graça. Falei pra vocês? É a moda aqui. Tá aqui o que eu pedi. E eu pedi meu ovo duro. Porque se você falar que você quer o ovo médio, toda vez vem líquido por cima, sabe? Assim, cru. Eu não gosto. Aí hoje fritaram demais. Agora tá muito duro. O Marco pediu ovo mexido e panqueca. Eu não pedi panqueca. Eu pedi dois presentes aqui. Pedi crepe, porque ele é bem fininho, mas não veio ainda. O atendimento hoje aqui tá desejável. Hoje não, né? Porque é a primeira vez que eu tô vindo. Mas eu sempre vou no Denis. O Denis eu achei bem melhor. Eu já fui comer café assim. A gente vai às vezes. Mas a gente sempre vai no Denis. Eu achei o Denis melhor. O Denis eles atendem rapidinho. Já tem tudo na mesa, sabe? Bem organizado. Aqui eu vou comer meu ovo frio agora. Porque a menina não trouxe os talheres. Ele desapareceu. Tive que eu levantar e procurar. Então já não gostei. E aí chegou o crepe. Tem que falar crepe. Honey, what do you say? Crepes. They're not craps. They're crepes. Porque se eu falar crepe. É tipo merda. Sabe? Tudo assim. E eu falo crepes. Crepes, not crepes. É bom e doce. Eu nem vou falar a minha opinião porque eu vou falar que eu sou chato. Honey. You wanted to go to IHOP. How we are. Experience. You wanted to go to IHOP. Sucks. Then it was much better. Food was cold. Ó, comida tava fria, tava barulho. What more? O serviço tava uma bosta. And we had those dingolings next to us on their phones. Tinha os molecada aqui no telefone jogando joguinho, sei lá, super alto, os adolescentes, sabe? É, gente, a experiência não foi boa. Não volto mais. Foi a primeira vez que eu vim. Infelizmente decepcionou, né? Acontece. Vou até dar um conselho. Para quem mora aqui, vale a pena ir conhecer tanto o IHOP quanto o Denis. Mas se for pra eu comparar um e o outro, o Denis ganha um milhão de vezes. É mais ou menos a mesma comida. São os mesmos pratos. Porém, vamos ver assim a... O crepe. 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 Crepes. 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 Que é difícil, né, gente? Crepes. Do Denis, ele é recheado com creme belga delicioso. Esse aqui veio só a massa pura, seca, sem nada, com aquela calda de morango em cima. É horrível. Não. Não é horrível a comida. Mas não é boa também. Então, assim, pra você pagar o mesmo valor com uma coisa que tem outra super superior, então, tá? Se você vai vir a primeira vez pros Estados Unidos, com dinheirinho contado, e você quiser oi noi ropa no Denis, o preço é o mesmo. Vá no Denis. Tá? Que o Denis tem um pessoalzinho um pouco mais velho. Não tem barulheira. Nunca fui barulheira no Denis. É bem tranquilo. Então, essa fica a minha dica. Um vídeo aleatório, gente. Obrigada por assistir até o final. E desculpa, eu queria ter falado que foi maravilhosa a experiência, mas não foi, né? A gente tá aqui pra falar a verdade. Não foi boa, não. Acontece, né? Ainda bem que a gente não gastou muito. A gente gastou 33 dólares os dois. E é isso. Beijo. Obrigada por ter vindo até o final. Fiquei triste. Fiquei chateando. Tinha uma... Expectativa. Não criem expectativas. Criei um boi. Criei um elefante. Mas não criei expectativa. Criei expectativa. Me lasquei. Acontece. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Beijo. Na bocês. Tchau. 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 Tchau.